Olá, salve torcida do Furacão, bem-vindo ao canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, para ajudar o canal a crescer e continuar trazendo muita informação. A imprensa argentina e os jogadores do Estudiantes, reclamaram de dois lances em específico, o gol anulado de Lolo e o gol marcado por Vitor Roque, já aos 50 minutos da etapa final, no primeiro, após cabeceio na trave, Lolo completou para as redes, porém, antes da bola entrar, ela passou por Morel, que estava em posição de impedimento, apesar de não encostar na bola, o árbitro Andrés Matonte, no entanto, entendeu que o jogador participou da jogada. Já no segundo lance, o Estudiantes alega que a bola encosta no braço direito de Vitor Roque, antes dela ultrapassar a linha do gol, o VAR, por sua vez, revisou a jogada e concluiu que o gol foi legal, o ídolo e atual vice-presidente do clube, Juan Sebastián Verón, foi às redes sociais para protestar contra decisões do árbitro na eliminação da equipe para o Atlético Paranaense, em derrota por 1 a 0. O ex-jogador questionou a Comebol nos stories de seu Instagram e incluiu um emoji da bandeira do Brasil, insinuando uma suposta ajuda da entidade aos brasileiros. Com o resultado, o furacão avança às semifinais da competição, onde irá enfrentar o atual campeão Palmeiras. O que você torcedor acha, de Verón, é choro de perdedor? Comenta, deixa um like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.